Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. É o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, um caçador de preço baixo, quem já está ligado no canal de muito tempo, sabe como funciona esse quadro aqui. E, cara, está difícil, infelizmente com a crise, está difícil trazer grandes coisas aí, com grandes descontos para vocês, ainda mais com essa greve de caminhoneiros aí, realmente, algumas coisas estão com frete muito caro. Mas, cara, eu selecionei aqui o que realmente, o que ainda está com um precinho mais ou menos, tá ligado? E que até para mim aqui, que eu testei o frete, tá ligado? E para mim sempre deu frete gratuito ou frete muito baixo. Então, acho que talvez para vocês possam ser uma boa opção, se você já tem interesse em algum desses jogos que eu vou mostrar para vocês aqui nesta lista, beleza? Então, antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado aqui do meu amigo Rafael Genier, que é o maior Gamerscore aqui do Brasil, para vocês aqui, que ele está fazendo um sorteio bacana. Então, fala aí, Rafael! Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Rafael Genier, maior Gamerscore do Brasil, do canal Conquistaria. Passei aqui rapidinho no canal do Black para dar um recadinho super rápido. Estou fazendo um sorteio lá no canal, com parceria com o canal do Ed, o Boladão Gameplays, de 5 jogos de Xbox One, Forza 7, Killer Instinct, Super Luxe, ReCore e Gears of War 4, todas são Play Anywhere também. Quem quiser participar, tem um link aí na descrição do vídeo. Valeu, Black, pelo espaço. Grande abraço, valeu! Beleza, olha só o sorteio do cara, velho. Porra, cara, sensacional. E, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um jogo para vocês sortear aí também. Então, é isso aí, mano. Se inscreva no canal do Rafael, se inscreva no meu canal, porque assim que ele fizer o sorteio lá, eu vou noticiar aqui no canal também, beleza? E eu vou dar mais um jogo para colocar nesse sorteio. Então, dá uma moral para o cara lá, dá uma moral para o Rafael e dá uma moral aqui no meu canal também. Se inscreva nessa porra aqui. Eu não sei que jogo que eu vou dar ainda. Eu vou pensar aqui e vou analisar para vocês. Semana que vem agora aqui, segunda-feira, vai vir as promoções da semana. Se vier alguma coisa bem bacana, num precinho legal, até bom para mim, porque eu estou, cara, eu estou quebrado. Aí eu vou comprar esse jogo, vou comprar em código lá para você e vou enviar para o ganhador esse jogo, beleza? Se não, eu compro aqui qualquer outro jogo que vem aqui, um exclusivo, Cuphead, sei lá. Eu vou pensar ainda. Não está certo, mas sim, eu vou dar um jogo para participar desse sorteio também, beleza? Então, o link vai estar na descrição aqui do canal dele. Você vai lá, participa do sorteio lá, se inscreve no canal dele, blá, blá, blá. E bora para o vídeo aqui. Então, vamos lá, galera. Separei bastante coisa para vocês aqui. Eu vou falar bem rápido, não vou tomar muito do seu tempo. Eu vou deixar todos os links na descrição, beleza? Aqui o State of Decay, para você que gosta de curtir, curte mídia física, não gosta de comprar online, então você pode comprar aqui, cara, está um precinho bem bacana, o mais barato que eu achei, R$109 com frete grátis, cara. Frete grátis, R$109, jogo State of Decay aqui, Xbox One. É o primeiro State of Decay. Aqui é o primeiro State of Decay, é a versão base nele. Aqui até o cara falou que estava com linguagem portuguesa, mas, cara, quando eu joguei não estava com linguagem portuguesa não, mano. O menu é aqui todo português, legendas, mas linguagem não está, não. Então, isso aí pode ser uma informação errada aqui, mas o jogo, cara, é sensacional e o cara é um bom vendedor. Então, eu recomendo para vocês aí também. E aqui é um HD da Seagate, 2TB aqui, da Samsung. Eu já vi preços um pouco melhores, até anoticei várias vezes o preço um pouco de melhores, de R$305, R$309, mas, infelizmente, cara, eu não achei mais. Por causa de alguma coisa, subiu uma pequena porcentagem aqui, que dá R$317. Esse é o mais barato que eu achei hoje. Hoje, eu uso um HD da Seagate e recomendo para vocês, eu uso de 1TB. Infelizmente, quando eu comprei, estava muito caro. Então, hoje em dia, se for para comprar, eu mesmo, se fosse para comprar, eu compraria logo o de 2TB. E recomendo para vocês comprarem o de 2TB, beleza? Então, vamos lá. O próximo da lista aqui é um GIFT Card. Eu já vi GIFT Card de R$24, mas hoje eu não achei. Quando eu achar, eu vou noticiar para vocês também. Então, o mais barato que eu achei aqui é esse daqui. E confiável é esse daqui. R$26,99 aqui, de R$30. Então, se você queira comprar algo que custa R$100, junta o GIFT Card. Compre um GIFT Card que vai dar R$100, vai dar próximo a R$100, vai passar um pouco. E você vai comprando em quantidade, você vai economizar uma grana bem bacana, velho. Então, recomendo para vocês e também o link vai estar na descrição. Microsoft GIFT Card, R$10, cartão Xbox Live, R$39,90. É o mais barato e confiável que eu achei. Eu tenho até um outro de R$36 no Mercado Livre. Cara, mas é um vendedor meio queimador, mano. Então, na dúvida, eu recomendo não comprar, mano. Então, na dúvida, não compre. Compre já de algum vendedor que você conheça. Esse vendedor, que é um vendedor que eu compro, eu já usei várias e várias vezes na minha conta. Então, R$37,90, R$10. Até, fica ligado aí nas promoções da semana, às vezes, cara, costuma ter muita coisa bacana por R$10. Que na LiveBR ele está custando R$100, R$120, R$80, R$90. Lá ele vai estar R$10. Ou seja, um jogo que na BR você pagaria R$80, R$90, lá você vai pagar R$39,90. Você vai para R$40. Então, vale muito a pena. Fica ligado aí que nessa promoção, se tiver alguma coisa assim, eu vou alertar vocês. Então, se inscrevam no canal aí para vocês acompanharem. E aqui, galera, é o seguinte. Uma dúvida que eu quero até tirar com vocês também. Amazon. Eu nunca comprei na Amazon, mas eu estou ligado que é uma loja super recomendada. Que, cara, todo mundo conhece praticamente. Mas eu mesmo, eu nunca comprei. Então, eu quero que você aí que já comprou na Amazon, me fale como que é que funciona tal processo. Se você recomenda comprar na Amazon, beleza? Então, aqui eu vou apenas deixar uma dica aqui para você que já conheça a Amazon e recomenda ela. Que é o Tessurge. Eu mesmo tenho dúvida, mas eu não posso dar 100% de recomendação porque eu nunca comprei na Amazon. Mas se você já comprou, então vale a pena que o Tessurge, aqui está custando 15 reais de frete. 62,80 e mais 15 reais de frete. É um joguinho que na live eu acho que teve até uma promoção que ele foi para 60 ou 70 reais e tal. Eu até pensei em comprar ele, cara. Esse jogo, cara... Cara, sei lá, velho. Está me interessando muito esse jogo. O problema é grana mesmo. Se eu tivesse grana, eu comprava ele. Mas para você que não gosta de comprar em mídia física, mídia digital, querer comprar em mídia física é uma boa opção para você aí também. É um joguinho bacana, velho. Eu nunca joguei não, mas eu tenho muito interesse nesse jogo. Me chama muita atenção. E aqui o Dark Souls 2, cara, com frete grátis, 70 reais aqui no Saraiva, velho. Está com frete grátis. Cadê? Eu calculei o frete aqui, ó. Convencional, frete grátis. Então vale a pena aí para você que é fã de Dark Souls. Dark Souls 2 aí, frete grátis. E aqui é o Dark Souls 3, também com frete grátis. Eu não lembro se eu tinha colocado aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Frete grátis também no ponto frio, 96 e 24. É o mais barato que eu consegui achar aí para vocês. E aqui no Submarino nós temos aqui o Assassin's Creed Ezio Collection. Esse, para mim, cara, para mim e para muitos, são os melhores Assassin's Creed já lançados, velho. Aqui são três Assassin's Creed. Aqui são o Assassin's Creed 2, o Botelude e depois vem o Revelations. São os três Assassin's Creed remasterizados aí. Sei lá o que eles fizeram nessa porra aí, mas eles melhoraram o jogo e está rodando no Xbox. Cara, eu já joguei os três dessa versão aqui. Cara, super recomendo para vocês. Um dos melhores Assassin's Creed, três dos melhores Assassin's Creed já lançados aí de toda a franquia, velho. Super recomendo para vocês também. Um precinho bem bacana aí também. Aqui é 88,99. Na live eu já vi em promoções a 69 ou 79, se eu não me engano muito bem. Foi aí até que eu comprei. Mas eu estou ligado que tem gente que só gosta de comprar mídia física, não gosta de comprar digital. E aqui o Game Force da Motorsport, sete por 102 reais aqui, também com frete grátis, cara. Frete grátis na americana. Geralmente a americana tem frete muito cara, mas aqui está com frete grátis. Eu até coloquei para vocês também como forma de curiosidade, porque esse jogo vai ser um dos que vai ser sorteado aí pelo Rafael Gennier. Então, cara, se inscreve no canal dele lá, que você vai ter uma chance de ganhar aqui. O jogo que custa 100 reais, você vai ter uma chance de ganhar de graça, beleza? O próximo da lista aqui é o Far Cry 5. Infelizmente ainda está caro, velho. Mas o mais barato que eu consegui achar nele foi aqui no Sarajev por R$175,91. Uma opção para vocês também, caso vocês queiram pegar. E aqui o WRC 5, um joguinho bacana aqui para você jogar um joguinho de rally. E um dos melhores jogos de rally que nós temos aí para jogar no momento. WRC 5, Xbox 35 reais aqui no Walmart. Uma boa opção aí. Na Xbox Live já chegou a R$19,80, foi quando eu comprei. Mas, cara, sei lá, velho. Não sei se ele vai voltar com essas promoções. Se você tiver paciência, dá uma esperada aí. Talvez na Xbox Live você compre até um precinho melhor. E aqui Monster Hunter, R$172,00 é o mínimo que eu achei desse jogo. Esse é um jogo que me interessa. Futuramente eu quero pegar, quero jogar. Mas não nesse valor ainda, né, mano? Mas se você queira comprar aí, está no precinho bacana. E com frete grátis também aqui na Americanas. Então, está valendo a pena pelo frete grátis também. E aqui o próximo da lista é o Call of Duty WW2. Um jogo que tem os modos mais divertidos aí do modo guerra. Que é um modo bem bacana para você jogar com o seu amigo. Jogar com o modo multiplayer mesmo, cara. Um jogo muito bacana, eu super recomendo para vocês. Mas, infelizmente, ainda está caro também. Mas é o mínimo que eu achei R$179,99. Como eu falei para você, é difícil achar muitas opções hoje em dia aqui com essa crise, velho. Mas eu procurei bastante e foi o que eu consegui achar. E aqui o Assassin's Creed também no Amazon por R$139,00 mais R$15,00 de frete. Só que, não era nem para me ter colocado aquele Assassin's Creed no Amazon. Porque esse daqui está melhor. Ele está R$149,00, mas está com frete grátis. Para mim aqui, pelo menos, né? Cadê? Ó, frete grátis. Então, cara, está no preço bem bacana aqui. Um dos melhores jogos disparados aí que eu já joguei esse ano, velho. Pô, na moral, sensacional, velho. Um jogo sensacional. Vale muito a pena. Super recomendo. E aqui para você que ainda não comprou o seu Gears of War, o mais barato que eu achei dele foi no Magazine Luiza aí. R$49,90. Esse jogo, ele vem com os outros quatro códigos dos outros Gears do 360 aí. O Judgment, o 1, o 2 e o 3. E aqui, o último da lista aqui é o NBA 2K14. Se você é um boy olinha que gosta de NBA... Zueira. Mas se você gosta de NBA, o mais barato que eu achei aqui é R$9,90 com frete. Aqui para mim, o frete deu R$21,99. Deu mais ou menos R$30,00 o jogo. Vale R$30,00? Para você, vale. Se você curte, eu acho que para você deve valer. Então, R$30,00 acho que está no preço até razoavelmente. E se você curte esse estilo aí, não tem nenhum para jogar e queira jogar, então acho que vale a pena também. Beleza? Então é isso aí, galera. O link do vídeo do Rafael Genier vai estar na descrição aqui. Então vai lá, participa do sorteio. Pô, caralho. Participa do sorteio. Vou deixar todos os links aqui de tudo que eu citei no vídeo na descrição também. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!